É que você vê aqui na Féria de Mucamba que o pessoal tá trabalhando, olha só, aqui hoje aqui o negócio é sério. Fala, Pedrão, tudo bem? Ô, senhor Agenor, tudo bem? O senhor fez o L? O senhor era Lula? Você tá maluco, você acha que eu vou fazer uma desgraça dessa? O senhor falava, papai Lula, papai Lula! Você acha que eu vou fazer uma desgraça dessa na minha vida, macho? Eu tenho juízo, eu tenho mentalidade, cumpai. Sou louco de votar em porra de PT, não, rapaz. Sumiu, acabou, já era, perdeu? Já era o quê, rapaz? O senhor não fez o L, não, senhor? Eu voto em qualquer outro partido, mesmo porra de PT, rapaz. Então tá bom, fica com Deus, feliz ano e vinte e quatro aí, Pedrão. Ah, o PT aí é uma Venezuela, tá acabando com o Brasil, cara. É, né, pois é, um abraço, fica com Deus, é que você veio aqui pra você. Aqui na Féria de Mucamba.